Equipe sérica É o barulhão do caralho Entendeu o que eu matou? Regão vai passar Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o JN de Macaé Lançando seu couro como sempre Já que tu me arrastou pra treta Vou só um pouquinho mais gosta Bota no cozinho Que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho Que eu vou rebolar de costa Enche meu rabo de porra Que eu fico pedindo só Bota no cozinho Que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho Que eu vou rebolar de costa Que eu vou rebolar de costa Que eu vou rebolar de costa Passa, passa Regão vai passar Deixa que tu me arrasta e eu faceta ai vou coxer o que tu algumas gosta Bota no Fuzinho eu vou rebolar de costa Enche meu rabo de porra que eu fiz o pedido só Bota no Fuzinho eu vou rebolar de costa Bota no fuzinho, eu vou reforrar de costa Esse aí, esse aí, é o LZN da 9 Ô moleque mais afiado do momento Eu vou sentar Senta rasgando o fuzinho, fuzinho, fuzinho Joga a punta no chão e Senta rasgando o fuzinho, fuzinho, fuzinho Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem joga, vem joga, vem joga, vem joga, vem joga, vem joga Atura, concorrência, jornais e matéria, tão longe o patamar Passa logo, passa logo, passa logo Não, não, não se esconde, vou te comer Piquezim levin, não se esconde, vou te comer Vocô, vocô, vopo, vopo, cavucadã em você é vocô, vucô, vopo, vopo Vocô, vucô, vopo, 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 vopo Vamos nessa, bebê Não, não se esconde, vou te comer Passa luego, passa logo Chegaом Está em você Pera o que bota Pera o que bota Pera o que bota Pera o que bota Mosta do Flamengo e tá brabo na voz Pera o que bota Passa jogado Pera o que bota Pera o que bota Pera o que bota Passa jogado Para que bata Passa Joga Esse aí É a devenga 9 Amulete FAIR É aquele jogo Pode botar pra Ritmada Passa Joga Passa a jogada Atura a concorrência JN de Macaé Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Sem nem entender como foi Que eu Me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra derrubar Pede pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Passa a jogada 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 É o beat, série gold Pra todas de jô safada Quer fuder pois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gamar Eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gamar Eu só lamento Bota tudo, bota tudo, bota tudo Tem novo Bota tudo, bota tudo Pode botar pra ritmar Bota tudo, bota tudo, bota tudo, tem nojo Diga má, eu só lamento Você fica de quarto, bota tudo, bota tudo, tem nojo Você fica de quarto, bota tudo, bota tudo, tem nojo Diga má, eu só lamento Esse aí, esse aí, é o LZN da 9, o moleque mais afiado do momento Ei, 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 ei Tô voando alto, pirenhão tá na área, pirenhão tá na área Tô dobrada, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o LZN é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá reto Vamo que voando alto Vamo que voando Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o LZN é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá reto Vamo que voando alto Vem com onda Vem com onda Vem com onda Tama Tama Toma sequência, te pirou na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Toma sequência, te pirou na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Esse aí é o LZN da 9, o moleque mais afiado do momento Passa jogando 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 Obrigado.